Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota. Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 35 da prova da FAMECA 2019. Prova de Física. Eu vou sair da frente. Pausa. Tenta você sozinho primeiro, beleza? Vai lá. E aí, rolou? Então, lê comigo. O gráfico ilustra a intensidade da corrente elétrica causada pelo deslocamento de íons de potássio que atravessaram determinada região de uma membrana celular em função do tempo. Já que a gente tem corrente por tempo. A área sob a curva fornece para a região considerada o quê? Item A, diferença de potencial elétrico. Item B, quantidade de carga elétrica. Item C, quantidade de energia elétrica. Entender? Intensidade de campo elétrico. Item E, resistência elétrica da membrana. Eu vou ensinar um truque que vai valer para qualquer gráfico de física. Beleza? Mas já, antes de ver o truque, antes de esquecer, curte o vídeo, se inscreve no canal, palanga o sininho, que é para você não perder as próximas lives e poder participar com a galera. Beleza? Pessoas, para você saber o significado que tem a área embaixo de um gráfico de física, é só você pegar as grandezas envolvidas, suas respectivas unidades e multiplicar. Se eu multiplicar as unidades das grandezas envolvidas, isso vai dar como resultado a unidade da grandeza que representa a área embaixo de qualquer gráfico de física. Beleza? E eu sei que I tem como unidade no sistema internacional, aqui, ó, ampere. Só que uma outra forma de escrever ampere é Coulomb por segundo. Nossa, Gavis, eu não lembrava disso. É só você lembrar que corrente elétrica é a velocidade com a qual as cargas fluem. Beleza? Ou seja, é a quantidade de carga dividido pela variação do tempo. Isso daqui é a corrente elétrica média. Beleza? E quantidade de carga? Coulomb, tempo, segundo. A unidade de medida de tempo, que é a grandeza horizontal desse gráfico, é segundo. Se eu multiplicar a unidade de medida de corrente no SI pela quantidade, pela unidade de medida de tempo no SI, eu vou ter Coulomb sobre segundo vezes segundo. Segundo vai cortar e a unidade restante é Coulomb. E Coulomb é a unidade de quantidade de carga elétrica. E torna a verdadeira a alternativa de beijocas nas bochechas gordinhas e fofinhas de vocês. Beleza? Deixa eu ver se tem dúvidas no meu chat. Não tem? Só a Nayara arrebentando aqui. Muito bem, garota. Se você em casa ficou com dúvidas, manda aqui nos comentários aqui embaixo que eu tiro pra você. E se você não ficou com dúvida, um beijo e até a próxima questão. Tchau.